Você sabe quando a pessoa tem fimose ou não? Você sabe quais os tratamentos que a gente pode oferecer? Tratamentos clínicos ou tratamento cirúrgico? Quando a gente utiliza um ou outro, fica até o final do vídeo. Olá, sou o Dr. Claudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar pra vocês sobre a fimose, tanto na criança quanto no adulto. Mas antes não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários pra que eu possa responder depois. A fimose surge de uma dificuldade de o menino ou o adulto expor a glande. Na verdade, existe um anel hibrótico em torno do prepúcio e quando o menino ou o adulto tenta puxar, ele sente dor e não consegue expor adequadamente a glande. A pele que cobre a glande, vamos imaginar que a minha unha seja a glande, você não consegue puxar essa pele. Essa condição pode surgir tanto na infância, mas também pode ocorrer na idade adulta e até nos idosos. E existem algumas doenças que podem predispor ao aparecimento da fimose nas fases adultas. A fimose pode surgir na infância e acompanhar o menino até a fase de adolescente, a fase adulta, e ela persistir desde essa época. O surgimento da fimose na fase adulta, o grande vilão que a gente tem é a diabetes mellitus, no qual a gente vai observar uma diminuição da elasticidade da pele. Existe um anel imaginário ao redor da glande e esse anel imaginário, ele acaba fibrosando, ele endurecendo. Então, o homem adulto com diabetes, ele tem essa dificuldade de expor a glande. Essa fimose no adulto, ela pode prejudicar a relação sexual. Quando o indivíduo vai tentar ter a relação sexual, ele não consegue, ele sente muita dor. E naquelas fimoses de um grau avançado, no qual não consegue expor nada da glande, se acumular uma quantidade razoável de esmégima. E essa quantidade razoável de esmégima, por longos períodos, longos anos, pode predispor ao surgimento de um câncer de pênis. A fimose, ela pode ser tratada inicialmente, principalmente nas crianças, com uma hialuronidase, uma pomada de hialuronidase, juntamente com corticoide. Essa hialuronidase, juntamente com corticoide, vai relaxar a pele, vai fazer com que ela se torne mais elástica. E aí, o menino, por acaso, começar uma fimose, ele pode ter uma facilidade melhor para expor a glande. Quando existem infecções com balanopostite, a gente pode fazer uso de pomadas que tenham antifúngicos, ou em alguns casos mais severos, pode até usar pomadas que contenham antibiótico também, pelo grau de inflamação que pode ocorrer. A cirurgia da fimose, ela é conhecida como postectomia ou circuncisão. Pode ser realizada em qualquer idade. Em crianças, vai ser necessário utilizar anestesia geral, porque a criança, muitas vezes, não vai entender o que está acontecendo. E aí, receber agulhadas ali, cortar ali a pele que envolve a glande, isso pode ser traumático para a criança. Então, vale a pena em todas as crianças estar realizando anestesia geral. Na idade adulta, pode ser realizado com uma sedação e anestesia local, ou simplesmente só anestesia local, que o paciente, ele tolera muito bem o procedimento. O adulto, ele pode voltar às suas atividades normais após 5 dias de cirurgia, e geralmente demora 20 a 30 dias para ocorrer uma cicatrização total da ferida operatória, e o indivíduo voltar a ter relação sexual. Já nas crianças, geralmente, essa cicatrização aí vai durar mais ou menos uns 15 dias, devido ao pênis de uma criança ter conter menos bactérias, então essa cicatrização acaba sendo mais rápida, e não ter aquela preocupação em ter a relação sexual. Então, é muito mais fácil aí, principalmente crianças menores, bebês estarem sendo operados, porque é muito mais fácil, porque não vai sofrer o trauma da cirurgia, do pós-operatório cirúrgico. Deixamos um curativo compressivo em um período de 24 horas, e geralmente, após isso, a gente tira o curativo, e vai observar se está ocorrendo ou não os sangramentos. Se ocorrer sangramentos ali, provenientes da ferida operatória, a gente pode pressionar com uma compressa ou com uma gase, e esse sangramento, ele tende a parar após a retirada desse curativo. Normalmente, a cirurgia, ela não tem intercorrências graves, a cirurgia é uma cirurgia bem tranquila, na verdade, você tira um excesso de pele, e aí faz uma hemostasia com bisturi elétrico, e dá ponto de aproximação da pele. Geralmente, a cirurgia ocorre sem intercorrência, e o pós-operatório também não tem intercorrências importantes. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um outro vídeo aqui referente a freio curto para vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo.